Mas eu vou plantar ela, Fátima, tá? E acho que é craje, cedo um craje. Daqui a um ano a gente vê como ela vai estar, tá bom? Então, bora plantar ela e vamos acompanhar o crescimento dela. Legal, né? Boa tarde, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, pessoas lindas, hoje eu estou aqui para poder estar fazendo um vídeo a convite da Fátima Porto, do canal Fátima Porto, para estar plantando uma plantinha do bem. Então, a Fátima convidou a gente para estar plantando, escolher uma planta e que vai estar nos representando, representando, sei lá, o canal da gente, o ano e tudo. E eu escolhi os... Ela escolheu, aliás, ela plantou uma rosinha do deserto desde semente, cultivou até, vamos dizer que a primeira infância. E agora ela vai replantá-la, já replantou, e vai estar acompanhando essa rosinha do deserto. Eu já fiz isso, viu, Fátima? Eu tenho minha rosinha, ela ainda não está grande, muito grande, ela ainda está pequena. Mas eu estou feliz que deu certo. Viu? Dá o certo sim, tá? Ela vai daqui um dia estar linda, Florina. Então, eu escolhi esse cara aqui, o Sedum Crash. E eu achei ele bem bonito, eu era doida com um. E eu comprei esse na mão da Adalgisa. Na verdade, eu sempre quis um Sedum diferente, gordinho assim, sabe? Pois é. E aí, eu comprei na mão da Adalgisa e eu resolvi fazer com ele. Vamos ver se eu vou dar sorte no cultivo com ele. Porque eu não sou... Essas plantas, assim, meia... Cheias de nove horas, eu não tenho muito jeito com elas. Estou tentando pegar agora, tá? Então, vamos torcer para que ele não morra. Então, daqui a um ano, ele esteja bonito para que eu mostre para vocês. Ok? Então, fique aí com o vídeo. Se você gostar, deixe um like. O YouTube está entregando os vídeos só para quem está se inscrevendo e subindo para receber todos, tá? Se você não receber todos, se você não importar com isso, apenas clicar o sininho e o sininho ficar meio que transparente, o branco. Então, você não vai receber todos os vídeos, não vai ser notificado, tá bom? Você tem que subir até o sininho preto, onde está escrito todos, receber todos, tá bom? Então, fiquem com o vídeo aí de como foi, tá? Que eu escolhi. Aliás, a Fátima escolheu várias... Ela chamou várias youtubers para estarem participando com ela desse projetinho Plantinhas do Bem. Plantinha do Bem. E é isso, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vai lá, assista o canal da Fátima Porto. Eu acho que todo mundo conhece ela, tá bom? E é isso, fique com o vídeo, tá bom? Bom, antes de começar, eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês o substrato que eu estarei usando. Vou ter umas pedrinhas para colocar por cima do vaso, uns pedriscos. E eu vou mostrar para vocês aqui as vasilhas, qual das duas vocês me sugerem. Quer dizer, qual das duas vocês acham que vai ficar legal para plantar o sede de um crat? Essa garrafa aqui que eu fiz, uma garrafa térmica, que eu fiz uma jarrinha. Ou esse copo, né, antigo aqui de vó. Sabe aqueles copos esmaltados? Eu furei, tá? Fiz cinco furos nele. E pintei esses passarinhos, esses, né, aqui. O que vocês acham? Qual que vocês acham que vai ficar melhor? Bom, então até eu começar a plantar... Vão botando aí, apesar de que eu já decidi e vocês não viram. Me ajudem aí, tá? Eu gostei desse copinho. Mas vamos ver aí, o que vocês acham. Bom, vamos começar a preparar o substrato. Tem um carvão para triturar. Eu estou sem carvão. Vou pegar um bocado de carvão aqui. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o plantio do meu sedum craje, que é a minha plantinha do bem, tá? E é esse aqui. Tem o companheiro da Algiza, tá? E a Algiza tem ele lá. Bom, eu pedi a opinião à minha nora se eu devia plantar nessa vasilha ou nessa vasilha. Ela sugeriu nessa, porque dizia que nessa ele não estava realçando. E então, vamos plantar nessa. E agora, para mostrar para vocês que ele está forrado aqui, dois dedos de pedra. E aqui o restante carvão. Tem um filtro no meio, na tela, para separar. Está muito drenado, tá? Olha, muito drenado. Eu vou abrir. Está bem drenado, porque eu não quero que ele, de forma nenhuma, desidrate, porque aqui não tem. Essa vasilha é uma vasilha de... Ágata, que é essa lá, não? Antigamente. É ágata. Eu falava outra coisa, mas dizem que é ágata, tá? É louça. Mas, para mim, louça era isso. Agora, dizem que é ágata, então, não sei. Então, está aqui o meu passarinho, que eu mesma pintei. Vamos plantar o craje aqui. Eu vou tirar o craje aqui do substrato que ele veio. Aqui tem carvão, o ídolo, o substrato da algins é muito bom, tá? Mas, nesse caso aqui, eu não vou preservar o torrão, porque... Está molhado. Então, na hora que eu for tirar, quando está seco, até dá para aproveitar o torrão. Mas, nesse caso, não vai dar, porque está molhado. Então, eu vou segurar ele. O que eu acho interessante no craje... Ui, já saiu inteiro, ó. O que eu acho interessante, eu não vou pôr junto, porque o meu substrato está... Ops, moça... Olha, vocês não estão vendo, mas tem uma moça xeritando aqui. O meu substrato está seco. E esse está molhado. Pronto, pronto. E assim ficou o meu seducrage plantadinho. Ele está todo com a pruína manchada, porque chegou recentemente, foi muito pegado. Mas, está lindo aqui. Nós vamos olhar daqui a um ano se ele vai ser um sobrevivente, se ele vai desenvolver. E vamos postar o desenvolvimento dele. Como que vai ser daqui a um ano, se Deus permitir, daqui a janeiro de 2022. Então, aqui eu coloquei no copo, né? Esse copo de esmaltado, que a gente falava antigamente. É, de esmaltado. Hoje em dia é agata, sei lá como é que eles falam. E esse copo aqui é um copo antigo. E eu achei uma ocupação legal pra ele. Tenho vários desses. Mas, achei legal. Então, aí, olha. Eu coloquei um passarinho aqui, junto com o seducrage. E, quando for possível, aqui eu lembrar, eu vou tirar foto. Vou escrever aqui atrás que essa é... Nem precisa, né? Porque eu não vou esquecer que essa é a plantinha do bem. Fátima, eu quero te agradecer pelo convite, tá? Que Deus te abençoa, tá bom? Muito obrigada. Você é uma pessoa maravilhosa. Quem não conhece o canal da Fátima, porque eu acho que é impossível ter alguém que não conheça, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.